Nós estamos de volta e agora vamos mostrar mais uma das viagens do André e da Caroline, desta vez lá para a Califórnia. Você vai conhecer aqui o Grand Canyon, realmente uma das atrações turísticas naturais mais belas do mundo. Vamos assistir. André e da Caroline. André e da Caroline. Olá pessoal do Girando o Mundo, estamos hoje no Parque Nacional do Grand Canyon. As imagens já dizem tudo, é simplesmente limpo. André e da Caroline. E aí 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 Tchau, tchau. Realmente, meus amigos, as viagens da Carolina e do André são sempre sensacionais e nos trazem belíssimas imagens. Aliás, quero convidar vocês, né, quando fizerem viagens e acharem interessante compartilhar conosco aqui do Girando o Mundo, mandem pra gente. É só entrar em contato aí através do nosso telefone, 429-9972-0891 e enviem imagens de sua viagem. Você não precisa editar, nós fazemos toda a edição aqui e teremos o maior prazer de compartilhar com os amigos do Girando o Mundo momentos felizes em suas viagens. Manda pra gente. Muito bem, agora vamos ver umas imagens aqui realmente fantásticas aí produzidas pela Paraná Drone, uma empresa de Curitiba, que veio gravar aqui na nossa cidade, que mostra a cidade hoje. Foi gravada agora em julho de 2020, é material que está aí nas redes sociais. E nós queremos realmente enaltecer esse trabalho e como pontagrossenses aqui a que vivemos, né, nos sentimos orgulhosos realmente da nossa cidade. São imagens muito bonitas que convido você agora a dar uma volta aqui sobre a nossa cidade. Vamos assistir. O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL